Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu agradeço mesmo, muita gente estava rezando por mim, muito obrigada, muito obrigada e eu vou precisar ainda de mais orações para quando eu fazer a cirurgia, provavelmente na próxima semana eu vou ter uma data exata de quando eu vou fazer a cirurgia no pulmão e muito obrigada mesmo, eu tenho fé de que eu vou ser curada, se Deus quiser, eu conto com as suas orações, gente, muito obrigada demais, Deus lhe pague. Bom gente, esse assunto desse vídeo assunto que ninguém gosta de falar hoje em dia, nem os padres falam mais na missa, eles não falam mais, que é o pecado, que é uma coisa horrível, uma coisa que estraga toda a nossa amizade com Nosso Senhor, entendeu? Deus nos ama, claro que Deus nos ama, mas não ama o pecado, então é muito importante a gente estar a gente estar de graça, não é? Então nós pecamos por nós mesmos, nossos próprios pecados, mas também comentamos pecados quando somos cúmplices dos pecados das outras pessoas, não é? Pessoas, nossos familiares, pessoas que a gente tem contato direto e às vezes ter contato indireto, né? A gente pode pecar até ao escrever alguma coisa, dar um mau conselho às pessoas, assim, até no Facebook ou nas redes sociais, em pessoas mesmo desconhecidas, a gente também somos cúmplices disso, podemos ser cúmplices, né? Não devemos, mas acontece, às vezes acontece, temos cúmplices dos pecados de outras pessoas, a gente deve confessar isso daí também ao padre, não é? Quando nós confessamos, fazendo a nossa confissão, que devemos fazer pelo menos uma vez por um mês, o melhor é ser umas duas vezes por mês, mas uma vez por mês está ok. Então, mas devemos confessar isso também, que nós somos cúmplices dos pecados de outras pessoas, mas como? Como somos cúmplices? As pessoas, não, mas não são culpadas disso, é assim, muita gente é, e eu também confesso isso também, no passado que eu fui cúmplice dos pecados de outras pessoas, não é? Isso é muito mal, não é? A gente deve ter o arrependimento de nossos pecados, não é? Agora, como somos cúmplices? É, pelo mal conselhos, né? Que damos a outras pessoas, não é? É, mal conselhos, maus exemplos, não é? De nossas vidas ou que influenciam outras pessoas, não é? Entendeu? E também maus conselhos, não é? E também pelo silêncio, não é? Quando vem alguém a pecar gravemente, mortalmente, a gente se cala, não é? Com medo de ofender essas pessoas, não é? E a gente se cala, não é? Às vezes é uma pessoa mesmo da nossa família e tudo que está pecando mortalmente, e a gente não tem coragem de dizer, de julgar, né? Como a gente diz agora, julgar essas pessoas e corrigir essas pessoas, dizer, não, minha irmã, minha irmã, isso é pecado, isso é um pecado mortal, isso é um pecado, mesmo que não seja pecado mortal, a gente também tem a obrigação de alertar as outras pessoas que tal coisa é pecado, não é? Entendeu? Então, isso influencia demais as outras pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala ou age para não ser cúmplice. Então, é isso que eu anotei aqui, foi de maus conselhos, né? Maus conselhos que nós podemos ser cúmplices nos pecados das outras pessoas, mas pelo mau conselho que se dá a alguém, não é? E também por ordem ou mandar alguém fazer algo de errado, não é? Entendeu? Devemos obedecer, devemos obedecer, os solteiros devem obedecer os pais, não é? Mas tem que também ter uma certa consciência do que é pecado, né? Os pais não devem dar maus conselhos. Às vezes acontece, pais muito maus, não é? Vou dizer que todos os pais são assim, pelo amor de Deus. Então, deve ter alguns pais muito maus que mandam fazer, os filhos mandam eles fazerem tal coisa, mandam eles mentirem. Meu filho, não, não diga isso e tal coisa. Isso daí é um mau conceito, não é? Entendeu? E que às vezes acontece, né? Entendeu? Então, é isso. É pela ordem mandar, né? E às vezes até o patrão, né? Entendeu? Os empregados devem obedecer aos patrões, mas se ele faz alguma coisa errada, não se deve obedecer. E o patrão também não deve fazer tal coisa, né? Entendeu? E também por consentimento, por tolerância, né? E permissão, entendeu? E nós somos cúmplices do pecado dessas pessoas. Tolerar, consentir algo muito errado, algo muito pecaminoso, né? E também por provocação. Também estamos cúmplices em momentos assim de provocação, de raiva. Até na Bíblia Sagrada diz isso, que os filhos devem obedecer aos pais e os pais não devem provocar raiva nos filhos, não é? Porque em um momento de raiva, no calor do momento, pode-se dizer algo para os filhos, ou qualquer pessoa em geral. Pode dizer tal coisa, que é aquilo que ofende. Mas algo que provoca raiva e pecado em outras pessoas, não é? Entendeu? Deve provocar raiva, não é? Ou, é isso, provocação, provocação. E também provocação nos costumes, até no vestir também, né? Mulheres que usam roupas provocativas, indecentes. Ela está cúmplice no pecado de um homem, que um homem é um homem casado, ou até um padre que olha uma mulher que vai para a missa e vai com a roupa indecente, né? Entendeu? Estava provocando ali, ela pode dizer, não, não é isso, não é minha culpa, não é? Olha quem quiser. Não, ela está provocando, ela está usando tal roupa indecente na santa missa, ou mesmo na rua, não é? Um homem casado vê uma mulher passando ali com um shortinho, ou que sei o que, com roupas indecentes. Entendeu? E ela é cúmplice no pecado de outros homens, não é? Que isso acontece demais, né? Vai na rua, pode ir lá para fora e ver um bocado de gente, um bocado de mulheres com roupa indecente lá fora. Estão provocando os pensamentos dos homens, não é? É um bocado chato dizer isso, ah, mas aí você é opressora, não sei o que, você é machista, não é questão de ser machista, não é nada disso, gente. Isso é a realidade, não é? Uma mulher está com a roupa indecente, claro, que ela provoca os homens, não é? Os homens têm carne fraca, posso fazer? Então, se pega, se pega pelo olhar. Então, tem que ter muito cuidado, as mulheres devem usar roupa indecente, não é? Roupa que agrada nosso senhor, não é? Não vamos pecar e não vamos deixar outras pessoas pecarem por nossa causa, não é? Essa é a mensagem mesmo do meu vídeo de hoje, não é? E também somos cúmplices por também, assim, dar apoio e às vezes tem uma elogia quando a pessoa peca e às vezes dá aquela risadinha ou apoiando ou elogiando, provocando. E também pelo silêncio, não é? Quando se vê alguma coisa, acho que eu já falei isso antes, não é? Ok, tá bom. Pelo silêncio, não é? Quando se vê alguém a pecar, se deve falar. Não vá com essas histórias, ah, não se deve julgar ninguém. Por favor, julgar e dizer, ah, meu filho, você vai para o inferno, não sei o que. Daí ele está julgando, né? Entendeu? Não pode dizer que tal pessoa vai para o inferno. A gente não sabe, né? A situação do estado de alma daquela pessoa quando vai morrer. Não se deve condenar as pessoas, dizer, oh, você vai para o inferno. Não, assim, mas julgar de uma maneira correta, julgar é corrigir a pessoa, não é? Porque a gente não quer que essa pessoa vá para o inferno, não é? Então, a gente deve corrigir com amor, com paciência, não é? Não provocar raiva quando corrigimos essa tal pessoa. Nós devemos corrigir com amor e dizer que não se deve fazer tal coisa, não é? Isso é amor, isso é caridade humana, não é? Que a gente quer o bem das pessoas, não é? Então, a outra maneira de ser cúmplice é a participação direta, não é? De tal pecado. Por exemplo, um homem quer sair com aquela... Dormir com essa moça. Aí ela vai e aceita, não é? Consegue resistir os encantos daquele homem e tal, do namorado e tudo. Então, os dois estão pecando. Ele é cúmplice e ela também. São os dois, não é? Cúmplice, não é? Então, às vezes é coisas que não deve fazer anjo do casamento, não é? Entendeu? São coisas assim, não é? Participação direta e consentimento, tolerância. Tolerância em muitas coisas. Dando apoio. Pessoas que dão apoio ao casamento gay. Pessoas que dão apoio ao aborto, não é? Entendeu? Ser tolerante com essas coisas, não é? E também pela defesa do pecado, não é? Pessoas que defendem essas pessoas, mesmo que têm um coração bastante duro e não estão abertos para Deus. O que devem fazer? Tentar corrigir, dizer com amor e paciência. Dizer que tal coisa é mesmo pecado e ofende nosso Senhor, não é? E essa pessoa tem o risco de ir ao inferno, não é? Então, devemos tentar corrigir essas pessoas. Falar, não tem medo, não é? Entendeu? E falar mesmo com aquele amor pelas pessoas, não é? E já que muitos padres agora não falam, não é? Nós, leigos, temos que dar bons conselhos. Os bons conselhos são muito importantes. Vamos ler os escritos dos santos, gente. Vamos ver. Eles pensavam tantas coisas lindas sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o que é pecado, como é bom estar em estado de graça, não é? Essas coisas que hoje em dia os padres não dizem mais, não dizem mais porque eles estão pecando, não é? Porque eles não dizem, estão em silêncio, estão ali na Santa Missa e querem agradar as pessoas, querem uma Missa alegre, animada. Por isso que eu sou boa Miss Tridentina, desculpe dizer isso, não é que eu estou aqui me exaltando, dizendo que eu não vou dizer que eu sou mais santo que ninguém. Pelo amor de Deus, eu sou pecadora também, não é? Entendeu? Mas a gente deve evitar os pecados o quanto antes, não é? O quanto antes e temos que ter a alma muito limpa. A gente não toma banho todos os dias? Pois então, por que que não podemos ter a alma tão limpa quanto o nosso corpo, não é? Por fora, entendeu? Vamos evitar os pecados, não é? Com a graça de Deus, pedir a ajuda de nosso Senhor, pedir a ajuda de Nossa Senhora, não é? Para nos livrar das tentações, de todos os tipos de tentações que estão no mundo, não é? Estamos no mundo, estamos vindo, saindo de casa e ver coisas que não devem ver. E devemos ter uma custódia dos olhos também, não é? Ter cuidado com as coisas que a gente vê para não pecar. E devemos também ajudar os nossos irmãos, nossas irmãs, não é? No caminho da santidade, não é? A gente quer tão bem, a gente deve ter o coração, assim, cheio de amor pelas pessoas. Mas amor não é dizer, é concordar com tudo que as pessoas fazem, principalmente quando as pessoas fazem algo de errado, não é? Entendeu? Vamos ter caridade, amor, querer todo mundo que vá para o céu junto com a gente, não é? A gente quer, eu quero ver vocês no céu também, não é? Se Deus quiser, eu vou ao céu, não quer dizer que eu vou morrer agora, não é? Eu quero chegar aos meus 80 anos, pelo menos, não é? Mas eu quero ir ao céu, não é? Eu quero ir ao céu e quero que vocês também entrem na glória de Deus no céu, não é? Viver com Nosso Senhor e Nossa Senhora por toda a eternidade, não é? Em alegria, em um coração puro, em pureza, em castidade e amor às pessoas e amor a Deus também. Até logo, gente. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Vim com Deus e com Nossa Senhora. Até logo. Bye-bye.